Olá meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela Venturi e hoje a gente vai fazer aquela receita especial que é uma torta de bolacha maravilhosa, super cremosa, com aquele doce de leite caseiro feito na panela de pressão. Se você é assim como eu, que gosta de receitas tradicionais e ao mesmo tempo de receitas inovadoras, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você recebe toda semana as receitas que vão ser postadas aqui no canal, então se inscreve no canal que eu estou te esperando. E da minha panela para a sua tela, esse é o panela da Daniela. Gente, essa receita é super especial e tem receita mais especial do que receita de vó? Então, eu ganhei essa receita da vó Marli, que é a vó da Heloísa. Um beijo para a vó Marli e um beijo para a Heloísa e muito obrigada pela receita. E eu estou bem animada para começar a fazer essa receita com vocês, porque essa receita é deliciosa. Vamos lá? Bom gente, para começar a fazer a torta de bolacha, você vai separar umas bolachas, elas estão meio quebradinhas já. E a gente vai dar uma triturada no mixer, para depois a gente fazer aquela cobertura gostosa da torta. Olha só pessoal, já triturei bem a bolacha e ela precisa ficar bem fininha, tipo um farelo de bolacha mesmo, tá? Porque a gente vai colocar esse farelinho por cima da nossa torta de bolacha. Agora o próximo passo da nossa torta de bolacha é você separar 300 gramas de manteiga e a gente vai bater essa manteiga até ela ficar bem clarinha com a batedeira. Uma coisa que eu digo para vocês é deixar sempre em temperatura ambiente, ela não pode estar gelada, tá? Bom gente, a gente já bateu a manteiga, ela ficou bem clarinha assim, mas nós não vamos dispensar a batedeira, a gente vai continuar com ela, tá? E você vai deixar separado duas xícaras de açúcar, ou seja, 260 gramas de açúcar. E a gente vai adicionando aos pouquinhos, de colher em colher e batendo a manteiga com açúcar. Com a colher não deu muito certo, vocês viram que eu fiz sujeira, né? Então a gente vai direto. Ó, vocês estão vendo que ela tá fazendo a manteiga ficar bem clarinha, juntando com açúcar pra ficar aquele creme bem gostoso. Então o próximo passo da nossa torta, você vai deixar separado seis gemas de ovos. Você só vai usar as gemas e nós vamos colocando elas uma a uma aqui nessa mistura. Então você vai colocando e vai batendo com a batedeira. Mais uma. Tem que ter paciência pra fazer. E olha, fica super gostosa. Dizem que é sucesso lá na casa da dona Marli, hein, gente? Obrigado, dona Marli. Muito obrigada, dona Marli. Olha, nada melhor do que uma receitinha de vó, hein, gente? Não é verdade, amor? As vezes você dá uma paradinha, gente, e vai mexendo com a espátula assim, ó, pra juntar um pouquinho, né? Porque como ele é um creme um pouquinho mais durinho no começo, depois a gente vai colocar ainda outros ingredientes e ele vai ficar mais mole. Mas por enquanto você vai juntando com a espátula, tá? Pra não desperdiçar nada, né? Então vamos colocar as nossas últimas gemas e dar mais uma batida com a batedeira. Bom, gente, olha aqui, ó. A gente já bateu tudo, o creme tá bem bonito, ó. E a próxima etapa dessa receita, você tá percebendo que essa receita não precisa de fogão nem nada, né? É só misturar tudo. É bem simples de fazer. Então você vai usar uma lata de creme de leite. E agora a gente vai dispensar a batedeira e nós vamos mexer a mão bem devagar pra juntar todo o creme de leite aqui nesse creme de manteiga e açúcar, tá? Então você vai mexendo. Vamos mexendo devagarinho. É creme com creme. Creme com creme, bolacha, doce de leite caseiro. Hum, delícia, hein? O doce de leite, gente, eu fiz aquele doce de leite da panela de pressão, mas aí... Ah, esse é o melhor. Esse é o melhor de todos. Esse é o verdadeiro doce de leite. Mas pra ser mais simples ainda pra vocês, se quiser usar o doce de leite comprado, aquele de supermercado, não tem problema nenhum. Pode usar, tá? Ó, ele tem que tá totalmente misturado, o creme de leite com o cremezinho de manteiga, tá? Então é isso, ó. Tá pronto o nosso creme. Agora eu vou separar as outras coisas que a gente vai precisar e eu já volto pra ensinar vocês a fazer o restante da receita. E chegou o momento tão esperado que é a montagem da nossa torta. Você vai pegar uma travessa retangular, tá, pessoal? E você vai usar também 400 gramas de bolacha maisena. Pode ser bolacha maria, pode ser bolacha de coco. Eu vou usar a bolacha maisena, tá? E a gente vai usar um pouquinho de leite pra molhar as bolachas. Aí o que você vai fazer agora pra começar? Você vai fazer uma camada com o nosso creme. Aquele creme, né, que a gente fez agora há pouco. Você vai fazer uma camada aqui na travessa. Então aqui, ó. Você vai fazer uma camada do creme. Vamos espalhar bem o creme aqui na travessa. E agora a gente vai começar a fazer as camadas de bolacha. Então você vai pegar a bolacha maisena e vai molhar no leite. E vai começar colocando... Deixa eu só trocar de posição pra vocês verem como eu faço. Ó, você dá uma molhadinha na bolacha e coloca aqui na travessa. Molha bem a bolacha, tá, gente? Ó, a gente fez a nossa primeira camada de creme e bolacha. E agora a gente vai fazer mais uma camada de creme aqui por cima. Então você pega uma colher e vai espalhando o creme novamente por cima das bolachas. Com bastante cuidado pra elas não saírem do lugar. Pronto, mais uma camada pronta. Agora nós vamos continuar colocando nossa bolacha. Vamos fazer mais uma camada de bolacha. Agora a gente já fez a segunda camada de bolacha. A gente vai fazer mais uma de creme. Ó, você vai fazendo as camadas até terminar o creme. Aí você faz a última camada de bolacha. E agora a gente vai usar aquele doce de leite caseiro. Nós vamos colocar a metade da lata do doce de leite. Mas espalhar aqui por cima das bolachas. E como eu falei antes pra vocês, ah, eu tô com preguiça de fazer doce de leite. Que é bem simples, né? A gente sabe. Mas às vezes a gente, ah, quer comprar tudo no supermercado. Ótimo. Não tem problema, pessoal. Pode comprar, usar aquele doce de leite do supermercado. Aquele de potinho. Olha. Uau! Tá linda, hein? E pra finalizar, a gente vai pegar aquela bolacha que a gente triturou no mixer. E vamos espalhar por cima da torta. Que essa parte da bolacha vai ficar daquela crocância, aquela casquinha crocante assim na torta. Pronto, gente. Olha só. Finalizada. E agora vamos experimentar a nossa torta. Que delícia essa torta. Eu até já separei o meu garfo, porque daqui a pouquinho eu vou lá comer ela, que ela tá maravilhosa. E aproveita, dá uma olhadinha na sua tela aqui, que eu deixei umas receitas pra acompanhar a torta, que são deliciosas. Um beijo e até logo.